Voltando com o Espaço Feminino, tema saúde, aleitamento materno com Valéria Moraes, ginecologista, Graziela Abdala, enfermeira e orientadora em aleitamento e Thaís Queiroz, nutricionista materno e infantil. Thaís, a gente está aqui conversando sobre o aleitamento, essa insegurança que a mãe precisa lidar com ela e esse aprendizado sobre o aleitamento que ela precisa ter e com relação ao que precisa ser aprendido a respeito da alimentação antes e durante o aleitamento. O que você pode ajudar a gente nisso? A alimentação durante a gestação é uma dúvida que elas apresentam para mim até tardia. Quando elas procuram, elas já fizeram coisas que não deveriam ter cometido no início. Porque a primeira coisa que elas pensam é que precisa comer por dois. E esse comer por dois nem sempre é uma verdade. Aí o que acontece? Quando a mãe começa a pensar que precisa comer por dois, ela começa num trabalho de ganho de peso que vai além do que ela deveria ter ganho até o final da gestação. E aí para reverter isso depois na amamentação, a gente precisa ser mais cauteloso com relação a isso. Os alimentos que eu priorizo para as gestantes, não só as gestantes, mas também as mamães que amamentam no pós-parto. Tem sempre que comer o famoso arroz com feijão que você tem que comer, não deixar de comer, não reduzir tanto as porções que também tem mãe que faz o contrário, resolve reduzir muito com medo do ganho de peso. Tem que comer uma porção da carne, tem que comer o leite, tem que comer a verdura. E tem que evitar os excessos mesmo, excesso de gordura, de doces, enfim, fritura, pele de ave, essas coisas a gente tem que abolir. Não é só porque está grávida, tem que abolir, na nossa vida mesmo. A partir do princípio que a gente não está perdendo nada, se deixar de comer isso. Só ganhando. Ingerir bastante líquido. Durante a amamentação, o leite é formado 80% dele por água. Então, se tem uma coisa que a gente precisa priorizar durante a amamentação, é a água. Evitar aquela história de canjica, de cerveja escura para poder dar leite, a gente tem que, essas coisas tem que... Tem os mitos, né? Tem os mitos, tem os mitos. Que hoje a gente já consegue, com tanta informação disponível, já dar uma eliminada em muitos mitos. Sim, mas ainda é presente, ainda. Porque o amor, aquele vínculo com a avó, é uma questão de eu respeito minha avó. E aí, a gente tem que trabalhar com isso também. Também tem um pouquinho da psicologia no consultório, para poder... Com todo o respeito, mas aí a gente consegue ir eliminando aos poucos. Valéria disse para a gente que no aleitamento, um dos benefícios, né? Que você pode trabalhar esse peso que ela ganhou a mais. Agora, o ideal para o peso dessa mulher durante a gestação é até... Em torno de 10, 13 quilos, não deixar passar muito disso ao longo da gravidez toda. Pós-parto, esses receios são muito intensos, devido a toda uma questão hormonal, né? Que acontece. Sim, sim. E na hora em que ela se vê, Graziela, com esse bebê que está chorando, enfim... Aí ela também está chorando... A quem recorrer, Valéria? Primeiro a mãe, né? Pede socorro, mãe, me ajuda. Eu, pelo menos, foi o que eu fiz. Foi a pessoa que mais me ajudou. E isso é importante por conta da cultura familiar, né? A cultura familiar de amamentação, se é uma família que tem isso presente, certamente essa mulher já tem isso dentro dela. Que ela vai ter vontade de amamentar. E que vai ser difícil, mas que ela vai enfrentar essas dificuldades. É muito importante essa questão da cultura do aleitamento. No momento em que há uma tensão, né? E aquela expectativa que você colocou, Graziela. Ah, será que vai... Será que eu vou ter lixo? Será que vai... Você mesma, diante de todo um saber que você tinha respeito, ficou... E agora? É muito interessante que haja essa abertura aqui sobre esses receios, sobre... Porque muitas vezes a gente se sente um ser de outro mundo, né? Eu estou com medo, eu estou com receio e não falo nada para ninguém. Eu estou com essa dúvida. E ela é tão... Enfim... Eu acho que ela é tão banal, mas eu não vou contar nada para ninguém. Porque afinal de contas eu deveria saber disso. Mas não. É hora de se abrir. Esse período de amamentação é um período muito solitário da mulher, né? Que é ela e o bebê, né? De madrugada é ela e o bebê. Não tem ninguém mais acordado. Durante o dia, muitas vezes é ela e o bebê. E aí é um momento muito solitário, realmente. E isso às vezes assusta muito. É importante essa coisa que a Graziela, que ela colocou. Eu passei por isso também, né? Essa questão de... Você esquece tudo. Eu fui mãe, eu já tinha mais de 10 anos de formada. E você esquece tudo. Eu também passei por isso. Esquece tudo. E a gente se cobra, eu fico... Eu sou nutricionista, minha filha tem que mamar. É muito engraçado isso. Quando a gente se inverte, né? Esquece as coisas básicas. Orienta o aleitamento materno. Meu peito não pode machucar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí vem as cobranças internas, né? É uma coisa muito engraçada, realmente. É, e essa questão da vivência, né? Enquanto profissional. Pra mim, eu acho que acredito que pra vocês também tenha sido importante. É, eu vejo a minha vida profissional antes e depois de ser mãe. É verdade. É, era... Mudou muito. Mudou muito porque eu me coloquei do outro lado. Eu estive do outro lado. Legal. E isso eu acho que é importante. Porque por mais que você tenha ligação com o seu paciente, essa coisa da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, não é qualquer pessoa que consegue. E quando você está realmente do outro lado, eu acho que isso fica um pouco mais fácil. A forma de orientar muda, né? É. Eu percebi isso também. É verdade. A forma de orientar. Quando você tem a teoria, é uma coisa, mas nem sempre a teoria na prática vai ser aquilo ali. O livro é um, mas o ser humano é único, né? Cada um. Thaís, a Valéria colocou uma coisa interessante sobre uma família com a cultura da amamentação. Na hora em que essa família é assim, digamos que seja a situação dessa amiga de casa, ela tem realmente uma família onde a avó amamentou, a mãe amamentou, todo mundo amamentou e tal. Tem aquela cultura. A alimentação dessa família e das mulheres da família, geralmente ficam naquelas de troca, né? Não, aconteceu comigo, eu fiz e tal, foi bom pra mim. Aí tem muita troca, né? Tem, o tempo todo. A mãe, quando ela chega no consultório, ela traz, na verdade, ela traz um arquivo de tudo isso. Não só da família, mas às vezes de quem é próximo também, um vizinho, um amigo, a comadre, assim, enfim. E aí traz que foi bom e é uma dúvida constante. Elas trazem muitas dúvidas. Isso é muito... Falei, gente, de onde brota tanta dúvida nelas? Porque é o tempo todo. Que bom que há dúvida, né? E elas trazem pra gente, mas essa questão, eu não sei como é que é fora, mas essa questão da dúvida, elas trazem e falam mesmo. Sim. Chá, posso chá? Depende do chá, nem todo chá você pode. Tô gripada, e o que que eu faço? E é o tempo todo perguntando, elas me ligam, vão no consultório quando eu não tô, perguntam se pode ligar e... E ó, por isso que durante cada take das convidadas, os contatos delas estão no vídeo, porque é importante, né? Agora, é melhor de trabalhar com a mulher que, sobre a amamentação, já chega dizendo, já sei, já sei, já sei, ou aquela que chega, não sei, não sei, não sei, me ajuda, me ajuda, me ajuda? O que que vocês acham? Ah, eu acho que cada caso é um caso. É? Cada binômio que a gente chama, né? Cada dupla de mãe e bebê é um universo diferente. E o grande barato disso é a gente tratar isso de forma individualizada. A partir do momento que o profissional que lida com aleitamento entende isso, ela vai conseguir atingir o paciente na totalidade da necessidade que ele tem. Então, tem paciente, por exemplo, que fala assim pra mim, olha, já veio, tô no quarto, me apresento, chego pra orientar. Olha, já veio uma amiga, um acompanhante, já olhou, pega, tá direitinho, então... Você se incomoda só se eu der uma olhadinha na sua mama? Então, quando a gente olha, e às vezes a gente percebe, ou um mamilo deformado, ou alguma coisa que me indique que a pega não tá adequada, é só você ter a forma de abordar que eu consigo atingir aquele paciente pra mostrar pra ela assim, olha. Então, você deve ter aprendido que a língua do neném tem que chegar aqui, que o mamilo tem que tocar no céu da boca, e que esse tracinho que tá aqui na frente do teu mamilo é o indicativo de que lá na frente vai te dar uma lesão. E aí ela para, pensa, é, talvez eu não tenha escutado ou aprendido da maneira como eu deveria, deixa eu parar pra escutar. Então, quando você aguça a pessoa pra ela se olhar, se conhecer, se observar, ela vai te dar mais atenção. E a pessoa que não, né, diz que é zerado de conhecimento, porque eu acredito que ninguém é zerado 100%, né, ela tá mais aberta pra te ouvir. Então, você consegue já transmitir pra ela a informação de uma forma mais tranquila. Só que tomando cuidado hoje, que o paciente de hoje, ele não é um paciente de alguns anos atrás. É um paciente que tem acesso à informação de todos os veículos, de todas as formas que a gente pode imaginar, e que vai te questionar. Você trouxe a, como é que é o nome dela? Duda. A Duda, e veio já pronta pra poder trazer algum acréscimo de orientação pra gente? Na realidade, o que eu acho, duas coisas eu acho importantíssimas no aleitamento. A primeira, que foi o que o vídeo mostrou, que é a questão de pega e posição. E a segunda é na hora da descida do leite. Porque hoje, a grande maioria dos hospitais, a paciente fica em média internada 48 horas. E nesse tempo ainda não aconteceu a descida do leite. Isso vai acontecer em casa. Então, quando acontece em casa, e normalmente é na madrugada ou à noite que isso acontece, elas entram em desespero total, porque o peito aumenta muito de tamanho, fica quente, fica dolorido e fica duro. E aí, o que fazer? E aí, o que eu trouxe, que eu acho interessante e importante, é saber como massagem a mama e extrair. Porque quando o leite desce, a mama aumenta muito de tamanho, porque ela vai produzir um volume acima do que o neném está mamando naquele momento, e vai levar em média uns 4, 5 dias, para adaptar a demanda do neném. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Sustentar a mama embaixo, com a ponta dos dedos, massagear a mama, fazendo movimento circular. Quando sentiu que amoleceu esse ponto, vem para o lado. Amoleceu esse ponto, vem para o lado. Amoleceu esse ponto, vem para o lado. E assim, você vai fazendo primeiro ao redor de todo o mamilo, depois ao redor da areola, depois ao redor de todo o seio até em cima. Quando a mama estiver bem molinha, aí está no ponto do bebê mamar. Aí não vai ter lesão, aí ele consegue ter uma pega adequada. E no final, se tiver excesso, retirar o excesso. E retirar o excesso não é tão difícil assim. Se eu entendo que o neném tem que pegar o máximo possível da areola, um dedo acima e o outro abaixo, comprime e relaxe, comprime e relaxe, podendo alternar o dedo nas posições, para eu ter um esvaziamento pleno da mama. Se ela souber manejar isso, lógico, que falando assim parece super simples, né? Então, isso tudo acontece com a ebulição hormonal, isso tudo acontece com a ebulição de sentimento, com a vivência de que eu estou com esse neném agora, como a doutora falou. Que ela, muita informação junta de uma só vez, ela vai viver aquele momento, mas se ela souber processar, a amamentação flui. Temos também, dica para você, dá uma olhada. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada, é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma em grande quantidade grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes, como salmão, sardinha e atum. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Vamos para o intervalo e voltamos já, já. No nosso tema Saúde do Espaço Feminino tem uma agenda bem interessante. Dá uma olhada. O governo do Paraná lançou no dia 1º de agosto em Curitiba a 4ª edição da campanha Agosto Azul, que envolve atividades voltadas à saúde do homem. Neste ano, a campanha é focada no incentivo à manutenção de hábitos saudáveis, visando a melhoria da qualidade de vida e o aumento da longevidade do público masculino. Para outras informações, acesse www.saúde.pr.gov.br O que dizer às nossas queridíssimas convidadas desse tema Saúde, Aleitamento Materno? Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu queria que vocês fechassem com algumas orientações que vocês puderem dar aqui nesse último momento. Valéria, a mãezinha está lá e está dizendo assim, bom, não é o meu primeiro filho que eu amamento e está tudo diferente do outro. E é assim mesmo, né? É. É diferente. Cada filho é um filho, cada gravidez é uma gravidez, cada parto é um parto. E o aleitamento vai ser diferente também. Eu acho que assim, uma coisa que ajuda, né, na segunda, a partir da segunda experiência de amamentação, é que ela já não é mais pega tanto de surpresa. Sim. Né? Ela sabe que tudo vai passar, né? Porque tudo que a gente ouve é isso. Vai passar. Ah, eu não consigo dormir, eu estou tão cansada. Mas vai melhorar. É tudo que você ouve. Então, ela já sabe que isso vai passar. Ela já realmente sabe. Mas é difícil para, tanto na primeira quanto na segunda, mas é diferente. Mas o fato dela ter tido sucesso da primeira vez, já facilita um pouco mais a vida do profissional que orienta. Né? Porque ela já sabe que ela tem vontade, pelo menos, de amamentar. Thaís, tem alguma recomendação para essa mãe que está amamentando? Sim, persistam. Não desistam no primeiro obstáculo, porque não existe nada melhor no mundo do que você levar seu filho depois. Não deixar de se alimentar. É, não deixar de se alimentar. E depois você vê ele ganhando peso, é a coisa assim, gente, é um sentimento que eu não sei nem explicar. Você vê ele ganhando peso com o alimento que você mesmo produziu. É uma coisa, assim, maravilhosa. Graziela, obrigada por você estar aqui. E persistir também é o seu convite? Persistir. Sempre, e eu costumo dizer assim, a gestação é um dos maiores atos de generosidade que a mulher pode ter. O segundo maior é amamentar. Então, se doem, porque vale a pena. Ouvir do pediatra, assim, como aconteceu com o meu filho, que ele ficou doente com dois anos e meio, e ele perguntou qual antibiótico que o seu filho está acostumado a tomar. Aí eu ri. É o primeiro. Olha, muito obrigada, queridas. Malu, beijo, obrigada pela companhia hoje aqui. Então, assim, a gente encerra o nosso espaço. Beijo no coração. Paz. Amanhã, você assiste Espaço Feminino, às 15h30. Depois da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Joinville no último domingo e dois dias de folga para a equipe, a quarta-feira foi bem movimentada no Ninho do Urubu. O time teve treinos durante a manhã e a tarde. Uma preparação intensa do técnico Oswaldo de Oliveira para o jogo contra o Figueirense no Campeonato Brasileiro, que só acontece na próxima quarta-feira devido às eliminatórias da Copa do Mundo. Uma das preocupações é a ausência de guerreiro. É que o atacante foi convocado para defender a seleção peruana nas eliminatórias para a Copa e não vai estar presente na partida contra o Figueirense. Diante do desfalque, a comissão técnica espera ter de volta o Wallace Pará e Ederson. Afastados do campo devido a algumas lesões, os três jogadores... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau. Obrigado.